Bom, pra você que é amante de futebol e não é um gremista de plantão, essa daqui é a loja oficial do Boca. Tem todo tipo de artigo pra um bom torcedor, inclusive calcinhas e também cuecas. Tem de tudo. E aqui, um grande ídolo dos caras, alguns aqui dizem que é o melhor, já não concordo muito, mas tem uma estátua do Maradona. Grande jogador de futebol, isso a gente não pode negar. E aqui, do outro lado, tem o museu e mais alguns outros artigos também. E sempre como homenagem a Diego Armando Maradona. É isso aí. Eu sou Rodrigo Ventura, expedições solitárias pelas Burras da América. Obrigado.